Fala galerinha, aqui sou eu, a Teseja da Banda Vingadora e confira aí a coreografia da música nova Fábio Duarte e o grupo fit dance preparou especialmente pra vocês, hein? Tá parado! Grande beijo! A criança de descer, perder a linha De tocar no paredão, o meu violino brinca A noite é uma criança, não vamos embora Agora que eu vou te ensinar a fazer o passinho que é da hora Eu quero te mostrar Como eu faço movimento, vem comigo Vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai dentro Vai dentro, vem E vai dentro, vai dentro, vai dentro Vai dentro, vai dentro, vai dentro Bota dentro Vai dentro, vai dentro, vai dentro Vai dentro Vai dentro, vai dentro, vai dentro Vai dentro, vai dentro, vai dentro Todo mundo tá fazendo, todo mundo tá fazendo A hashtag vai dentro A hashtag vai dentro E hoje é dia de meter dança, de descer, perder a linha De tocar no paredão, o meu violino trinca A noite é uma criança, não vamos embora Agora que eu vou te ensinar a fazer o passinho que é da hora Eu quero te mostrar como eu faço movimento Vem comigo e vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai dentro Vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai dentro Joga, dentro, joga E vai dentro, vai dentro, vai dentro Não vai, não vai que vai, vai E vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai dentro Dá só ali um pra mim, dá, dá só ali um pra mim E vai dentro E vai dentro